A gente tá vendendo a ser de novo, que tem as músicas em português, os outros dois também que são velhos A gente vai encurtar o set, vocês não vão embora tão tarde pra casa, mas vocês vão brigarem com vocês E vocês vão botar na culpa, falar que foi aquele japonês, filho da puta, que ficou tocando até às 5 da manhã Aquele rock pesado, esse puta, aí ia pegar mal pra mim Tocaram duas saideiras, depois veio o Carbona, não vão embora, porque o Henrique é gatinho, o Melvinho também E o Pedro, todo aquele Tocaram duas saideiras, depois veio o Carbona, não vão embora, porque o Henrique é gatinho, o Henrique é gatinho Tocaram duas saideiras, depois veio o Carbona, não vão embora, porque o Henrique é gatinho, o Henrique é gatinho Tocaram duas saideiras, depois veio o Carbona, não vão embora, porque o Henrique é gatinho Tocaram duas saideiras, depois veio o Carbona, não vão embora, porque o Henrique é gatinho Tocaram duas saideiras, depois veio o Carbona, não vai embora, porque o Henrique é gatinho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.